CIDADE NO BRASIL E aí, né? Além de base, não cada maneira Acabou perdendo orgulho de bandeira A banda bandeira, sem jura bandeira Riba, né? Costas, carrega, né? Fico perdendo na roupa, tá merda Tá gorda, barriga, tá gorda, carteira Tempi tranquilo, um faquinha, na beira A minha pequena e linda com raça cadeira Um parido na túga, estuga quem crê Fiz o barraque é o mágico de rima Eu fiz o cutelo da bomba onde o pirra E eu chego a barraque na minha vida trê A parte da meta ainda gosta quem chega Ainda gosta quem chega Tu ser crioulo que tem tchau que briga Primeiro é a minha nome depois siga list Crioulo é a minha forte e eu andouro a tua pila Não é reto que embasa que o rap até fica Que se que te acompanha pra morte da pila E tem boca na pila, tem pila na boca Boca na pila, bro E tem boca na pila, tem pila na boca Boca na pila, bro E tem blingas com cú, cê tá droga na gusse Crioulo é a minha forte e eu andouro a tua pila Não é reto que embasa que o rap até fica Que se que te acompanha pra morte da beat E tem boca na pila, tem pila na boca Boca na pila, bro E tem boca na pila, tem pila na boca Boca na pila, bro E tem blingas com cú, cê tá droga na gusse Repet-pa-mo que não sei brabo E chica Repet-pa-mo que não sei brabo 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 Repetamos que não se brava Uuuuuh Na choquita anda por cota pisa Dentro de mares ou dentro de liza Nigga esta parte Manos ta flip Nigga é patagem Nono ta fica Porque é mortal Sujo ta fit Nono ta pincha Pitcha desmarca Corro bucala Maca buxipa Língua ta mata Mas que chobala O gato imagina Que ele que não passa Manos na esquina Acaba na nana Onde que as props Onde que as alas Nami de copos Dentro de senzala Canção na copos Copa é canada Frulha os teus corpos Dentro de estrada Cato o que mora Cato o que mata Cato o que fica Cato o que fica Sobre a ralada Acaba na nana O mundo acapar Cépio da gira Acima mordalho Munte de vício Frida caçada Munte de histórias Trás de garrafa In me Sem pressa Sem props Se arroli Circula-me o pulso de jocinho Cabeça que é caos que é muntinho Cabeça que é o espelho Nos ta concentrado Desfocado Mesmo barrado Com mente da pua Nos ta na burua Punha soldado Nos que é brabo tem que cura Sem pressa Sem props e roli Circula-me o pulso de jocinho Cabeça que é caos que é muntinho Cabeça que é o espelho Como entieu Cabeça que é muntinho Cabeça que é muntinho Cabeça que é muntinho Por favor E for a beba, beba, beba Beba, beba, beba